Sábado, a Zona Norte de Londrina recebe o projeto Tarubá no seu bairro, na Praça do Conjunto Aquiles Stengel, na Avenida Saúl Eukinde. Hoje, a CMTU fazia as últimas melhorias na região para que a comunidade usufrua não só amanhã, mas no dia a dia. Equipes da CMTU e da terceirizada Construban se concentraram na Praça do Conjunto Aquiles Stengel. A limpeza foi geral. Até o formigueiro gigante, que ocupava o ponto de ônibus, foi removido. O trabalho que está fazendo é para limpar, tirar tudo, varrer em volta, porque a gente está colocando a calçada, então ficou muito pedrisco e areia. Então, estão varrendo, estão limpando, espetando, tirando todo qualquer tipo de lixo, sacolinha que o pessoal joga, papel de bala. Então, a gente está dando uma geral na praça, deixando pronto para o evento amanhã. Sônia mora aqui perto e ficou feliz ao ver o trabalho, que ela mesma já fez por conta própria. Estava passando da hora já, não é? A gente, como moradora aqui, eu não moro nesta rua, mas eu já tive a oportunidade de vir aqui de manhã limpar a praça, porque estava mesmo bem abandonada. E com esse trabalho vai ser muito bom, vai ficar mais bonito, mais limpo, livre dos mosquitos, porque eu gasto bastante veneno aqui com os mosquitos, né? Porque a grama cresce e eu estou ajudando a cuidar. As traves do campo de futebol foram pintadas. Brinquedos quebrados foram retirados do parquinho e da academia ao ar livre. As crianças estão voltando a utilizar o espaço. Estou gostando, porque eu sempre trago a minha filha, né? E eu acho bom, porque tinha muita coisa perigosa e eles estão retirando. E eu acho que vai ficar muito bom para ela brincar, as outras crianças da região. Oito pares de lixeiras estão sendo instalados em torno da praça. A CMTU também reforçou a sinalização horizontal em 170 esquinas da região, instalou 30 placas novas e 30 redutores de velocidade. Quatro faixas para pedestres foram pintadas em branco e vermelho, perto das escolas, onde também foram reforçados outros avisos. Nós conseguimos, além de fazer o entorno da praça, que é o local do evento, foram feitos três bairros aqui do entorno, chegando a 3 mil metros quadrados de pintura, sendo colocadas várias placas de sinalização. Então, assim, além de colaborar com esse projeto, que é muito bacana, tem também essa perspectiva de melhoria na sinalização de trânsito desse povo aqui. Aos poucos, todos os equipamentos que foram retirados para conserto estão sendo recolocados para que as pessoas possam utilizá-los em segurança. O desejo da comunidade agora é que o policiamento na região também aumente para evitar novas ações de vandalismo. Espero que o policiamento venha mais aqui para cuidar daqui, a gente também fazer, como a gente também fazer o voluntário, catar alguns papéis, colocar alguma praquinha aqui também, para as pessoas não jogar chujeira, para não quebrar, né? Vocês querem agora a preservação? Preservação. É, e nós precisamos da ajuda da comunidade para isso, né? Para preservar o que está sendo restaurado, o que está sendo reparado, consertado. Amanhã vai ter aquela alegria, né? Aquela coisa fantástica que foi no Conjunto Cafezal, agora aí no Aquiles Steng, o corte de capelo, inúmeros serviços gratuitos e as novidades. A ONG Elixo estará lá para recolher eletroeletrônicos inservíveis e também estará lá a COCEPEV. Agradecer a Sandra, todo o pessoal lá da cooperativa, que vai fazer um trabalho espetacular amanhã lá no Aquiles Steng. E a CMTU já me adiantou que vai ter novidades amanhã. Não passaram nem para mim. Nem passaram, porque eles querem apresentar lá a novidade, mas é coisa bacana relacionada a trânsito, relacionada a internet, a transporte, enfim, amanhã você não pode perder. Todos nós estaremos lá já a partir das 8h30, 9h, com os flashes e também com a transmissão ao vivo já a partir do 10h para o meio-dia. Então, vamos lá.